A gente aproveitou até o finzinho do feriado prolongado de Belo Horizonte em outros lugares. A repórter Ellen Oliveira conversou com quem voltava de viagem pela rodoviária aqui de Belo Horizonte. Vamos ver. O Ellen aproveitou o feriado prolongado para visitar parentes no interior de Minas. Estamos chegando de Carandai. Sempre vamos para lá, não perdemos oportunidade não. Inclusive eu acho que esse é o último feriado do ano que está coincidindo ali coladinho no fim de semana. Isso mesmo, que os próximos vão dar tudo no meio da semana, já não vai dar para aproveitar mais não. Voltou a renovar? De mais a conta, já estou querendo voltar para lá de novo. A gente falou, vamos chegar na rodoviária, vamos comprar passagem de volta, mas não pode fazer o que? Ela foi com a filha Valentina e a mãe. A folguinha já acabou. Já, mas deu para descansar um pouquinho. Com um dia a mais de folga, Manuela teve mais tempo com o pai, que mora na cidade de Ouro Branco, região central de Minas. O que você achou da rodoviária? Você acha que está movimentada? Até que está vazia, eu achei que ia ter mais movimento por causa do feriado e do dia dos pais. Foi tranquila a viagem? Foi super tranquila. Quando tem um feriadão assim você aproveita ou nem sempre? Na maioria das vezes eu fui para a casa dos pais. A rodoviária de Belo Horizonte estima que 101 mil passageiros embarcaram e desembarcaram aqui nestes cinco dias de feriado prolongado. 45% a mais do que no mesmo período do ano passado. Estica o final de semana e dá para dar uma viajada? Com certeza, com certeza. Para quem pode, né? Porque com quase 10 milhões de gente passando fome nesse país, nunca passa, né? Então viagem realmente fica difícil. O número continua menor do que antes da pandemia. Em 2019, cerca de 121 mil passageiros movimentaram o local neste mesmo período. 16% a mais do que neste ano. Voltando para 2022, foram mais de 2.200 partidas e quase o mesmo número de chegadas de ônibus no terminal. Para onde vocês foram? Santa Rita Douro Preto, na Gerais. Tem parentes lá? Sim, família. Você também aproveitou essa semana? Aproveitei bastante. Tomei umas e outras, né? Que é normal, quebrar monotonia. E é bom este feriado de segunda-feira justamente para renovar as energias? É bom, até certo ponto é bom, né? Eu não sei se para a economia do país, se é bom, né? Como temos pouco neste segundo semestre, dá para equilibrar? Dá para equilibrar, tentar levar a vida. Em Minas, os destinos preferidos são Almenara, Governador Valadares e a região do Cerro. Rio de Janeiro, Vitória e São Paulo são as cidades mais procuradas em outros estados. Foram para onde? Para Goiânia, para Goiás. É mesmo? Longa a viagem, né? Bem longa. Mas valeu a pena? Valeu, valeu muito a pena. Esse feriado assim é bom porque dá para dar uma descansada? Relaxamos bastante, foi muito bom.